Nem sei por que você se foi, quantas saudades eu senti É tão maneiro, vai, é bom demais, não tem como duvidar Por isso não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Fora o amor que eu te dei Quero te abraçar, quero te beijar Vem ficar dentro do meu peito, sempre uma saudade Por favor, fazer sempre cortar Mal acostumado, você me deixou mal acostumado Oh, nilva, vive uma noite de amor com você Siga-liga-dum, 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 siga-liga-dum Analisando essa cadeira, eu quero me livrar dessa situação precária Vai, vai, vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Aí, vai, 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 vai Amém.